Nesta terça-feira, grandes áreas de instabilidade se espalham sobre o Brasil. Por isso, toda essa faixa que vai do Acre, grande parte do norte, centro-oeste e sudeste, podem ter pancadas de chuva ao longo do dia, que ocorrem com moderada forte intensidade. No sul do Brasil, o sol vai aparecer entre bastante nebulosidade, mas ainda pode chover sobre as áreas litorâneas, incluindo as capitais Porto Alegre e Florianópolis. Em Curitiba, no norte de São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o alerta é para temporais. O ar seco vai predominar sobre todo o nordeste do país e também sobre a maioria das áreas do estado do Tocantins. Mas áreas de instabilidade podem provocar chuva sobre o oeste do estado e também sobre parte do oeste do Maranhão. A mínima prevista em São Paulo é de 15 graus, 20 graus em Belo Horizonte, máxima de 31 graus em Rio Branco e 30 graus em Cuiabá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto